Música Vazamento de gás assusta moradores na mozela. Em cinco meses, Polícia Militar apreende mais de 600 motos. Exemplo de honestidade. Gari acha cheques e os devolve ao dono. Curso de prevenção é realizado no DIP. E ainda, começa a sexta primavera dos museus. Essas e outras notícias você assiste agora, aqui no Primeira Página. Música Boa noite. Um vazamento na rede de gás que abastece residências e comércio na rua mozela assustou os moradores na madrugada de sexta para sábado. O problema começou por volta das onze e meia da noite da última sexta-feira na rua mozela. Próximo à escola São Judas Tadeu e à entrada do bairro Batalhar. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e interditou a via. Moradores e pessoas que passavam pelo local ficaram assustadas com a altura da cortina de gás que se formou. Segundo informações, a equipe da empresa responsável pela distribuição de gás demorou a chegar. Alguns moradores que tentavam voltar para casa tiveram que buscar caminhos alternativos e alguns passaram a noite dentro do carro. A situação só foi normalizada no início da manhã de sábado, quando outros técnicos da SEG chegaram ao local e conseguiram solucionar o problema. Ainda no sábado, a empresa divulgou uma nota informando que a rede de gás sofreu danos por conta de um vazamento de água e que o problema havia sido solucionado. Ninguém ficou ferido. Em cinco meses, a Polícia Militar já prendeu na cidade mais de 600 motos. Uma média de 125 motocicletas por mês. E essas operações devem continuar. Desde que assumiu o comando do 26º Batalhão da Polícia Militar, em abril deste ano, o Tenente Coronel Rubens Peixoto vem deixando muitos motociclistas em estado de alerta. Isto porque uma das prioridades da Polícia Militar do município é a apreensão de motos em situações irregulares. Elas são mais baratas e econômicas. São práticas na hora de estacionar. E muitas vezes até escapam do trânsito. Mas também podem ser usadas para fins criminais. E esse é um dos motivos para estas constantes operações. Neste período de cinco meses, 621 motocicletas foram apreendidas. Isto quer dizer que foram mais de 100 motos por mês. A apreensão destes veículos possui três razões em especial. Como conta o comandante? Primeiro, recolher veículos ou vetores que poderiam ser utilizados pelo tráfico ou por marginais da cidade que perpetram roubos. Uma segunda vertente, que é a vertente fiscalizatória da Polícia Militar, que é obrigatória e faz parte do Código de Trânsito. E a terceira vertente é uma colaboração direta com o setor de saúde pública. Porque quanto mais motos a gente recolhe, a gente verifica que o número de pessoas que dão entrada nos hospitais da cidade diminui sensivelmente. Atualmente, as operações contam com uma equipe de policiais militares, que pode ser de quatro a oito PMs. São dois turnos por dia em quatro pontos diferentes da cidade. Os locais muitas vezes são escolhidos pelos próprios moradores do município, que pedem as operações em determinados lugares. Caso o veículo esteja em situação irregular, como a documentação atrasada ou o condutor não apresente a carteira de habilitação, a moto é recolhida. Segundo Rubens Peixoto, a intenção é aumentar essas fiscalizações e começar a abordar também carros e ônibus. Para isso, é necessário que a situação do depósito público de Petrópolis seja regularizada. As abordagens a motos devem continuar, para evitar que pessoas que as utilizam de maneira ilegal, continuem a rodar pela cidade. Realmente, a intenção é continuar. É uma das bandeiras de trabalho, um dos encargos nossos de trabalho. E nós temos também tido êxito, também, quando a gente recolhe várias motos roubadas e conseguimos fazer até algumas prisões de marginais que vêm na moto e acabam sendo abordadas na operação. E você vai ver depois o intervalo. Exemplo de honestidade. Gari acha cheques e os devolve ao dono. Nós voltamos já. Você vai conhecer agora um exemplo de honestidade. Um gari encontrou no chão da rua cinco cheques, um total de R$ 1.500,00, e ele não pensou duas vezes em devolvê-los para o dono. O que você faria caso encontrasse no chão da rua cinco cheques, que juntos totalizassem uma quantia de R$ 1.500,00? Foi isso que aconteceu com o gari Cláudio Amaro Nunes. E ele não pensou duas vezes antes de tomar uma decisão. Entregar. Só isso. Mais nada. Ligar, entregar e pronto. O episódio aconteceu na manhã do último dia 17. Cláudio trabalha na Condep há cinco anos. Ele seguia a rotina diária, varrendo as ruas do centro da cidade. Foi quando o gari entrou na rua 16 de março. E lá encontrou os cheques dobrados no chão. O valor é quase o dobro do salário dele, que é cerca de R$ 900,00. O pai de dois filhos e morador do bairro Caxambu, logo procurou uma maneira de entrar em contato com o proprietário. A Luciana trabalha. Eu falei, Luciana, vou botar no bolso. Quando a gente terminar lá no final 16 de março, eu ligo. Aí eu liguei para os clientes dele. O cliente dele ligou para ele, ele retornou para mim. E se encontrarmos, fui e entreguei a ele. Era Rodrigo Paiva, o dono dos cheques. O empresário ficou surpreso quando recebeu a ligação de que os mesmos haviam sido encontrados. Até o momento, ele nem sabia que os tinha perdido. E achava apenas que havia os esquecido em casa. Foi quando um amigo meu do Rio me ligou, porque um dos cheques era dele, e o Cláudio viu o telefone atrás e ligou para ele. E aí esse meu amigo me falou, Rodrigo, estou me ligando que acharam os cheques aí que você perdeu. Foi nessa hora que eu vi que realmente eu tinha perdido. E aí eu liguei para o Cláudio, vi onde ele estava, na hora eu não podia ir, pedia um funcionário meu para pegar com ele. E depois eu fui encontrar ele pessoalmente para poder agradecer por essa atitude dele, de me devolver. Rodrigo logo colocou a história do gari na sua página, em uma rede social. E em poucos dias, a foto dos dois foi curtida por 1.200 pessoas. Agora, o gari de 37 anos, colhe os frutos da boa ação que realizou. Por causa disso, estou tendo oportunidade. Outros empresários me dão curso de informática, outros me dão jogo de sofá, outros empresários, amigo dele. Não foram apenas estas oportunidades que Cláudio conquistou. Além de se tornar exemplo de honestidade para muita gente, o gari acabou ganhando também um grande amigo. Eu acho que é um exemplo, né? Acho que é um gesto que realmente merece ser homenageado, merece ser, por mais que seja alguma coisa assim, honestidade acho que é uma coisa que a gente já tem que ter mesmo. Mas eu acho que a gente tem que reconhecer sim, ainda mais ele na função que ele está, ele merece ser homenageado sim. Acabou virando então um amigo, né? Com certeza, agora eu passo por ele toda hora, e a gente toda hora troca uma ideia, conversa, ele é um cara gente boa. Então isso valeu a pena, né? Você não faria nada diferente? Não, não faria nada diferente. A partir desta terça-feira, a Prefeitura de Petrópolis e o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa promovem uma semana com diversas atividades. entre bailes, serenatas e confraternizações. Até o dia 1º de outubro, data em que é comemorado o Dia Nacional do Idoso. A Semana do Idoso foi instituída através da Lei Municipal nº 6.677, de agosto de 2009, com o objetivo de direcionar o desenvolvimento de temas de interesse da terceira idade. Essa medida visa, além de prestar homenagem ao idoso, ofertar uma série de atividades que tendem a informar, desenvolver e entreter os participantes. Em Petrópolis, vivem cerca de 30 mil idosos que poderão participar do evento deste ano, com o tema A Idade é Dona do Tempo. Na quarta-feira, o Baile da Felizidade é a atração, a partir das 3 da tarde, no Esporte Clube de Pedro do Rio. A programação completa deste evento você encontra em nosso portal de notícias, adonaitv.com.br. Confira agora onde estarão os candidatos à Prefeitura de Petrópolis nesta terça-feira. O candidato Bernardo Rossi, do PMDB, inicia a campanha às 10 horas, em Pedro do Rio, e às 4 horas da tarde, no Bingen. O candidato Nelson Sabrado, PDT, a partir das 10 horas, estará na Castelânia, São Sebastião e Ciméria. Até o fechamento desta edição, as agendas dos candidatos Paulo Mostranches, do PT, Rubens Bontempo, do PSB, e Alex Dias, do PSOL, não foram divulgadas. E ainda hoje, no Primeira Página, os gols dos times cariocas pelo Campeonato Brasileiro. Nós voltamos já. Agora é hora de esporte com o nosso comentarista Ney Carvalho. Bom, agora é hora de esporte aqui no Primeira Página. A Copa das Comunidades, você já sabe, terminou aí a primeira fase, e os 32 classificados voltam a campo depois das eleições municipais. Já tem data certa aí, dia 14 de outubro, inicia aí a segunda fase, que já é em critério de mata-mata, emoção aí à vista nas comunidades. E o Campeonato da LPD de Futsal, categorias 9, 11 e 13, seguem levando aí bons públicos nas quadras e com bons jogos, principalmente no Sub-13, que está super equilibrado, com todas as equipes muito bem montadas. Você pode conferir aí os resultados das rodadas e a classificação no blog do Ney Carvalho, no adonaitv.com.br. E o jogo do PEC, que nós anunciamos aqui para o dia 29, no UCP, no Bing, em acho que 14 horas, está com horário alterado no site do clube. O novo horário marca 16 horas. E a partida é contra o Goitacais de Campos. Para confirmar mais próximo do jogo aí a hora exata, caso houver outra alteração, é só acessar www.pec.esp.br. barra calendário. E pelo Brasileirão, o Fluminense venceu o Náutico por 2x1, num sufoco tremendo, mas conseguiu os três pontos, que o deixaram aí na liderança isolada do campeonato. O retorno de Deco deu mais criatividade no meio campo e Fred sempre marcando aí os seus gols para ajudar o Flu nas vitórias. Domingo, o desafio do Tricolor é o clássico com o Flamengo. O Flamengo, que respirou um pouco aí no campeonato, ao vencer por 2x1 o Atlético-Bueniense. Teve gol aí do estreante Kleber Santana. Com isso, o Flamengo subiu para a 14ª posição, se afastando um pouco ali da zona do desespero. O clássico com o Fluminense promete aí no domingo. O Vasco ficou no 0x0 com a Ponte Preta e se manteve no G4. Vai receber o Figueirense no próximo sábado. E o Botafogo empatou em 2x2 com o Corinthians, com dois gols de Sidorff, e foi ultrapassado pelo São Paulo, caindo aí para o 6º lugar e vai enfrentar o Bahia no próximo domingo. Lembrando, nesta quarta-feira, o Flamengo tem um jogo adiado com o Atlético Mineiro da 14ª rodada, podendo aí melhorar ainda mais na tabela. Ótima semana para você. Continue bem informado com o Marlan Kling aqui no Primeira Página. Fluminense e Flamengo conseguiram somar mais três pontos neste final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Já Vasco e Botafogo empataram. Confira os gols. O Fluminense enfrentou o Náutico no último sábado pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro no estádio Raulino Afonso, em Volta Redonda. Leandro Eusebio e Fred marcaram para o Tricolor. Kim descontou para o Náutico, ficando assim Fluminense 2, Náutico 1. No Engenhão, o Botafogo encarou o Corinthians neste domingo. Com lances polêmicos e bela atuação de Sidorff, que retornou depois de lesão muscular, o resultado foi um empate com dois gols para cada lado. Sidorff marcou o 2 para o Alvinegro, Paulo Guerreiro e Douglas para o Corinthians. Final Botafogo 2, Corinthians 2. Em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli, o Vasco não saiu do 0 a 0 contra os donos da casa Ponte Preta, que até tentou pressionar o time Cruz Maltino, mas não o suficiente para conseguir uma vitória. Final Ponte Preta 0, Vasco 0. No Serra Dourada, em Goiânia, o Atlético Goianiense recebeu o Flamengo e saiu na frente com o gol de Joilson, mas o rubro negro não desistiu e arrancou uma vitória de virada com gols do estreante Kleber Santana e Liedson. Final Atlético Goianiense 1, Flamengo 2. Vamos saber como fica o tempo amanhã em Petrópolis. Terça-feira será de sol, com aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva podem ocorrer durante a tarde e a noite. Mínima de 14 e máxima de 24 graus. Confira depois o intervalo. Curso de prevenção é realizado no DIP. Não saia daí! A Secretaria de Saúde reuniu nesta segunda-feira profissionais de salões de beleza com interesse em aprender sobre as melhores formas de prevenção de hepatites virais e AIDS durante as práticas do trabalho. O terceiro encontro sobre saúde, beleza e vida para manicures, pedicures, podólogos, tatuadores, bodypieces e proprietários de salões de beleza e estética foi realizado hoje no Departamento de Doenças de Saúde. Infecto-Parasitárias, o DIP. O encontro contou com cerca de 60 profissionais do ramo que ganharam um certificado e um kit. No evento, Maria Inês Ferreira, coordenadora do programa, ministrou uma palestra sobre prevenção de hepatites virais e AIDS na prática profissional. Além de ter lido o edital da Campanha Mundial contra a Hepatite de 2013, que premiará com cinco aparelhos de autoclave os autores das melhores frases sobre a prevenção das hepatites virais. O próximo Dia Mundial vai ser dia 28 de julho de 2013. Então nós lançamos esse concurso para que a frase que vai ser utilizada vai ser o nosso slogan do Dia Mundial do próximo ano, que vai ser construída por eles. Hoje nós já lançamos o concurso, eles vão se inscrever, vão mandar a frase para a gente, vai ser feito em duas etapas. E o encerramento do concurso vai ser no final de março, dia 24 de março, com um grande evento de premiação. A Alessandra Cardoso também fala sobre os sintomas da hepatite B e como ela pode ser transmitida. A gente está aproveitando hoje o curso que está sendo oferecido para manicure, podólogo, tatuador, para oferecer essa vacina. São três doses. Se a pessoa não faz as três doses, não vai estar protegida. Fazendo, está para o resto da vida. E se você pensa que o evento parou por aí, ele apenas estava começando. Lá foram oferecidas para os participantes taxas de AIDS, hepatite B e C, sífilis e vacina para hepatite B. Hepatite B causa uma doença crônica, pode causar cirrose ou câncer de fígado. Então é uma doença grave. As formas de contaminação, através da relação sexual, sem camisinha ou sangue contaminado, possa estar se contaminando com o vírus. A pessoa pode, no início, não sentir nada, ficar alguns anos sem sentir nada, só vai descobrir se fizer algum exame de sangue próprio da hepatite B. Ou começar a ter febre, dor no corpo, dor principalmente no local do fígado, dor abdominal e ficar amarelo também, que a gente fala que é ecterícia. Ficar com amarelo na pele são sintomas da hepatite B. A Primavera dos Museus encontra-se na sua sexta edição. É um evento realizado pelo Ibram que inicia junto com a Primavera. O evento vai do dia 24 a 30 de setembro. A Primavera dos Museus é uma realização do Instituto Brasileiro dos Museus. Nós vamos conversar um pouquinho com a Bárbara Escaba, que é assessora de imprensa do Museu Imperial. Ela vai nos contar um pouquinho sobre esse evento. Bárbara, o que a gente pode esperar desse evento? A Primavera dos Museus é um evento anual realizado pelo Ibram. Esse ano está na sexta edição. E o tema desse ano é função social dos museus. Então, como acontece em todos os anos, museus do Brasil inteiro vão realizar programações, eventos, atividades em torno desse tema. E quais são as atividades programadas aqui para o Museu Imperial? Ao longo dessa semana, a gente tem uma programação bem intensa. A gente vai ter visitas temáticas de terça até sexta-feira, às 15 horas, sobre diversos temas específicos dentro do Palácio. Vamos ter o espetáculo Som e Luz em edições extras. Vão haver espetáculos de terça até sábado, às 20 horas, com ingressos promocionais de R$ 5,00. O espetáculo Sarau Imperial, que acontece na sexta e no sábado, às 18h30, também vai estar com preço de R$ 5,00 promocional. Vamos ter atividades educativas também. Amanhã acontece uma contação de história voltada para deficientes visuais. Na quarta-feira tem uma tarde com a família imperial, que é uma atividade em que crianças de escolas locais entrevistam um membro da família imperial. Vamos ter oficinas também para crianças na sexta-feira. Enfim, está uma programação bem intensa. Vale a pena conferir. E essas pessoas que estiverem interessadas, elas devem fazer o quê? Bom, a programação completa está disponível no site do museu, que é o www.museoimperial.gov.br. Então, pode conferir lá. Algumas atividades é preciso se inscrever, mas gratuitamente. Elas podem ligar para o museu também, se tiverem alguma dúvida, que é o 24-224-555-50. Obrigada, Bárbara. Nicole Portela, para o Primeira Página. Pela segunda vez, o Museu Imperial recebeu o Registro Nacional do Programa Memória do Mundo da Unesco. O prêmio foi concedido à coleção Carlos Gomes do Museu Imperial, que reúne acervo documental e bibliográfico relacionado ao compositor e maestro. E esta edição fica por aqui. Reveja as notícias do primeira página em nosso portal adonaitv.com.br, além de conteúdos exclusivos. Siga-nos no Twitter e curta nossa fanpage no Facebook. Tenha uma boa noite e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho